A vacina contra a gripe é importante para a redução das infecções respiratórias e também pela redução das internações causadas por essas infecções respiratórias. Ela está disponível em 18 unidades de saúde, sendo aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h. É importante que as pessoas que vão procurar por essa vacina levem o documento de identificação, CPF, cartão SUS e também o cartão de vacina àqueles que já possuem. E é importante também lembrar que as pessoas que se vacinaram no ano passado, elas precisam se revacinar, porque nós estamos trabalhando com cepas diferentes esse ano. Então é preciso que mesmo que estejam com o esquema vacinal completo para a gripe no ano passado, que elas se revacinem esse ano novamente.